As férias são o período mais aguardado do ano pelas crianças, mas para os pais nem sempre é tão bom assim, já que não conseguem conciliar o trabalho com as férias das crianças. Por isso a gente veio aqui na creche escola, aconchego do Curumim, para falar com a diretora Paloma, que vai contar para a gente um pouco do que acontece aqui no espaço, durante esse período, quais são as atividades realizadas. Seja bem-vindo à LFTV, conta para a gente então um pouco do que vocês fazem aqui com a criançada nesse período. Sejam bem-vindos também ao nosso espaço. Nesse momento nós estamos em um período de coluna de férias, como você falou, é um momento que os pais ficam loucos, sem saber o que fazer com as crianças em casa, que ficam bem ansiosas e ociosas também. Então nós somos uma válvula de escape, uma saída para os pais. Então aqui nesse período as crianças vêm justamente para brincar, durante o ano elas fazem a atividade da escola, tem outros atativos, e nesse período elas vêm somente para brincar. Então a gente tem na coluna de férias, hoje nós temos a oficina de slime, temos as brincadeiras sensoriais para os pequenininhos, temos lona de sabão, banho de mangueira, o banho de piscina para os maiores, com autorização dos pais. Temos atividades, o resgate de brincadeiras antigas, que é muito importante, que muitas crianças hoje já não brincam mais na rua, não tem a nossa infância como nós tivemos. Então nós fazemos esse resgate também de brincadeiras antigas, de pular cócorda, empinar pipa, a gente faz aqui também. Vamos ter uma oficina de bolinha de gude também para os maiores, temos a horta culinária, amanhã temos a oficina de pizza, quem quiser fazer uma pizza aqui com a gente, vem para cá amanhã. Então tem muitos, a lona de sabão que eles amam, adoram escorregar na lona de sabão. Então é um momento muito atrativo para as crianças. Sempre buscando essas atividades que incentivem a movimentação e a interação entre eles. Conta para a gente qual a faixa etária das crianças que vocês recebem aqui. Durante o ano nós recebemos crianças de 4 meses a 10 anos, e durante a colônia de férias recebemos de 2 a 10 anos. Entendi. Então fala para a gente agora, o pai que tem interesse em trazer essa criança, ele pode vir fazer uma visita, conhecer o espaço, trazer, ver se a criança consegue se adaptar, como é que o pai interessado pode fazer? O pai interessado entra em contato com a gente, agenda uma visita, para poder vir conhecer o espaço, traz a criança junto, que é muito importante. Então ela que vai dar esse retorno para os pais, se o olhinho ficar brilhando, é porque já está tudo certo. Mas pode vir, agendar com a gente, a gente dá um vale-day para a criança, e para os pais que tiver interesse, para vir um dia antes de fechar o pacote, para a criança ser o termômetro, de fato, para ver se elas querem vir ou não. Mas eu acho que não vão se arrepender, não. Agora você deve estar aí pensando, poxa, já é dezembro, já acabou o ano, ainda dá tempo? Como é que faz? Qualquer momento pode chegar e trazer? Ainda dá tempo, sim. A colônia ainda está começando. Temos o mês de janeiro todinho de colônia. De 2 a 31 de janeiro estaremos aqui esperando vocês. Além disso, vocês trabalham também com uma escola durante todo o ano, né? Isso. Durante esse ano todo nós trabalhamos com o adversário, e contraturno escolar para as crianças que já estavam na escola e vieram para cá. A partir de 2020 nós começaríamos com a escola de educação infantil, de 2 a 5 anos. Continuamos com o nosso berçário, com crianças a partir de 4 meses, a 1 ano e 11 meses, e a partir de 2 anos elas entram já na escola de educação infantil, de 2 a 5 anos. Mas recebemos também crianças de outras escolas para o contraturno. Então, você que tem interesse, vem, traz seu filho, porque o lugar é maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto